Onde é que existe um rio azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presépio, é meu jardim Que eu queria inteirinha só pra mim Setúbal eu tenho pena De te não saber cantar Tu é monte de poema Que ninguém sabe ensinar Se a beleza em qualquer lado Sem troca ou por dinheiro Onde existe um rio azul igual ao meu Onde existe um rio azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presépio, é meu jardim Que eu queria inteirinha só pra mim Setúbal ou terra morena Onde tudo fica bem É a beleza serena Do rosto da minha mãe Borre o sardo de águas mansas Para o mar vai escorrer Não levas a minha esperança Sem esperança Sem esperança Não sei viver Onde existe um rio igual ao meu Onde existe um rio igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presépio, é meu jardim Que eu queria inteirinha só pra mim Minha cidade é um presépio, é meu jardim Minha cidade é um presépio, é meu jardim Minha cidade é um presépio, é meu jardim Minha cidade é um presépio Minha cidade é um presépio Minha cidade é um presépio Minha cidade é um presépio